Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Wagner Dorim, terapeuta multidimensional, orientador espiritual e canalizador da Mesa Cósmica Cigana. E hoje eu quero dar um abraço a todos, o pessoal da enfermagem, todos os enfermeiros e enfermeiras, que é o dia dos enfermeiros hoje. Parabéns a todos vocês. Hoje eu tô com o Ricardo aqui, gente, que veio falar sobre os felinos, veio falar de tudo que você perguntar. Então ele falou que ele responde o que tiver ao alcance dele. Pode perguntar. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? O que você tá falando de onde, Ricardo? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eita, que saudade aí de Campo Grande, hein? Muita saudade aí. Ricardo, você poderia falar pro pessoal aqui as suas experiências com os felinos, como tudo isso começou? Bom, eu sempre tive contatos de abdução e contatos que eu não lembrava muito desde criança. Só que com os felinos foi uma coisa muito mais forte. Eu estava até nesse local, no fundo desse local, há muitos anos atrás, cerca de seis anos atrás, e aí eu estava num dia muito quente, um dia de sol, um dia tarde. Era um domingo e eu estava fazendo uma salada. Aí, de repente, do nada, se aproximou uma energia muito forte e eles vieram até mim. Eram três seres. Aparece um humanoide, mas com cara de leão. O rosto deles lembrava muito os leões. O que aconteceu? Eles falaram mentalmente pra mim que eu deveria usar um cristal no pescoço pra proteger a minha vida. E só. Mais nada. Eles sumiram. É como eles rasgaram o espaço. Eles sumiram e eu não vi mais eles. Bom, eu ouvi, prestei atenção, eu nem sabia o que era felino. Tinha uma vaga ideia. Achei que felinos eram coisas de pessoas que gostavam de gatos. E eu, particularmente, só gostava de cachorro, nem tinha nenhum gato. Achei muito esquisito aquilo. Mas eu resolvi usar o cristal. O único dia que eu não usei o cristal, eu fui abordado na entrada dessa minha residência que eu tenho aqui. Eu tenho outras. E aí, imediatamente, eu fui rendido por um cara, mas por sorte da espiritualidade. Meus pais, no centro espírita, que eles são espíritas, ouviram que eu ia ser assassinado e vieram correndo pra cá. E aí, chegaram aqui, o cara realmente estava me rendendo com uma arma. Foi o único dia que eu não usei o cristal. E foram meses e meses usando esse cristal. E aí, eu entendi que realmente esses seres queriam algo comigo. Eles queriam proteger a minha vida. Mas levou muito tempo pra eu entender o porquê disso. Desculpa, tá apagando o sinal. É isso, Wagner. Tá ótimo. Os felinos, nessa quarentena, eles estão agindo? De qual modo eles estão entrando em contato com você? Falando tudo isso? O que eles passam pra você sobre essa quarentena? O que eles passam sobre esse vírus? Esse corona? Minha experiência no dia... Minha experiência no dia 7 de janeiro deste ano foi um sonho, não foi um sonho. A única experiência física que eu tive foi essa que eu acabei de relatar. No dia 7 de janeiro, eu estava sonhando, dormindo e sonhando. E o que aconteceu? Eu estava cozinhando, muito estranhamente, para vários homens, humanos. Mas que ao chegar perto deles, quando eu servia a comida, eles não eram humanos, porque eles emitiam rugidos. E o cheiro deles lembrava bastante de felinos normais, felinos que a gente está acostumado no nosso planeta, né? Leões, onças, enfim. Felinos de grande porte. E um deles falou comigo, dirigiu a palavra a mim, perguntou o que eu tinha a falar. Antes que eu pudesse abrir minha boca, um outro felino mais agressivo até disse que eu estava a tempo demais neste mundo e que provavelmente já deveria estar contaminado pelo que eles chamavam de humanos. Eu já tinha tido várias experiências antes dizendo que eu tinha vindo de um mundo felino, que na verdade era um felino, que estava encarnado neste planeta. Vários, vários, vários sonhos. São muitos mesmos, para relatar aqui. E aí, esse outro felino que parecia ser o chefe deste grupo disse não. Ele não está contaminado. Ele nunca se contaminou. Ele pertence a uma linhagem que não se contamina. E aí, perguntou o que eu tinha a falar. E aí, eu falei que a gente tinha muito a aprender com os seres humanos, com os espíritos que aqui cuidavam, com os guias. com todos os seres que aqui existiam. E ele resolveu ouvir a mensagem que eu entrei em transe e passei. E aí, enquanto eles continuaram no transe ouvindo, eu consegui sair daquela reunião. Fui até um local onde estava um dos meus guias que me ajuda, que é um guia não humano. E esse guia estava preso mesmo naquele local. Aí, ele saiu, eu libertei ele. Era uma corrente que parece de energia. E a gente saiu pela rua. E aí, esse meu guia falou assim, a seguinte palavra para mim. Seu planeta vai passar por momentos muito difíceis. Vão durar muito tempo. Aí, eu perguntei, e eu devo me preocupar com isso? Ele falou, você não será atingido. O lugar onde você vive será um dos lugares menos atingidos. Você não precisa se preocupar nisso. Eu falei, mas por que estão causando isso? Ele falou, tudo está previsto. Eles estão aqui para guardar aqueles que devem ser guardados. Eles estão perguntando e questionando a todos para saber se todos estão hábitos a passar por esse processo que o planeta vai passar. Nisso, ele manipula a tela que ele me mostrava, o planeta Terra, vindo com a mão dele da China até a Oceania. Passando pela Europa, América do Norte, vindo da América do Sul, África e depois parando na Oceania. E, em seguida, apareceu o Covid. Mas eu entendi que eles não me falaram só do Covid, que outros eventos vão acontecer. Mas eles sempre me falam para manter o estado de alerta. Apenas eles alertam para que eu fique esperto, para que eu não me exponha a um risco desnecessário. Esse parece ser o grande objetivo deles na minha vida. E tem outras experiências também, se você quiser saber, eu posso falar. Lógico, fala as suas experiências, porque, assim, nós estamos com pessoas aqui que estão te escutando na TV Galáctica que também passam por várias experiências. Inclusive agora, né? Que a maioria das pessoas, elas estão dormindo, algumas saindo para trabalhar, algumas sendo atacadas realmente, algumas saindo em projeção, outras simplesmente o outro corpo acordando, outras sendo no pesadelo mesmo, aquele pesadelo forte, chega até a acordar suado, com chacoalhão. Exatamente isso. Não é importante você relatar tudo isso. Fica à vontade. Exatamente isso. Bom, na outra experiência muito forte foi na minha casa durante o Evangelho, segundo o Espiritismo, que é feito na minha casa todo domingo. A gente estava fazendo, eu acompanho meus pais, eu não sou cardecista, meus pais são. e apareceu um ser muito diferente, que meus pais viram, eu até relatei isso na nossa comunidade, com a cara de leão e o corpo humano, mas bastante etérico, com muita luz, principalmente do coração, vi uma luz muito azulada e muito forte. Ele explicou que nós estamos aqui para um aprendizado, que eu era do povo dele, do povo felino, e que eu estava aqui tendo um aprendizado, que eles tinham escolhido os meus pais para me guardarem, até aquele momento, eu estava morando na casa dos meus pais, e eles explicaram que eram vários seres, mas esse era o ser principal. Eles incorporaram um ser, ele deu uma comunicação através do meu aparelho de fala, e eu falei essas palavras, que eu era um felino, que eu estava aqui para aprendizado sobre os humanos e para aprendizado meu próprio, meus pais até aquele dia tinham a missão de me guardar, que agora eles iriam me guardar e iriam me orientar como seria o futuro, e como seria o futuro no nosso planeta. E aí eu acho que ficaria mais pertinente as pessoas perguntarem, porque responder é mais fácil. Várias outras questões são mais particulares em relação a mim, em relação aos meus pais. Outra coisa, você disse que você falou com a fala deles, isso é uma irradiação, é uma, como que se fala, você recebeu uma canalização, uma incorporação, o que você chama do que você teve na hora? Eu sou médio, sou médio da Umbanda, há muito tempo, e eu posso dizer que é uma incorporação, eu não acredito nesse processo. Eu já vi a transposição, que é só a fala, mas as minhas cordas vocais, o meu respiratório, todo foi dominado por esse ser. E a gestualística, a mão, o pé, eu notei muito o pé, que meu pé se curvou bastante, porque com certeza ele não deve ter um pé humano, ele deve ter um pé que evoluiu dos felinos, e não do humanoide, então muito mudou em mim. Todos os meus dois pais, que estavam as pessoas presentes, viram claramente essa mudança, e a voz fica muito diferente. É como uma incorporação que a gente tem na Umbanda, muito parecido. Só que é mais forte, ele domina um aparelho, as cordas vocais, com muito mais força do que qualquer guia faz. É muito bom você estar passando isso, porque tem várias pessoas que incorporam, irradiam, inclusive a doutora Gilda Moura falou que tem várias experiências, então tem vários tipos, canalização, incorporação, irradiação, é bom você estar falando sobre isso. E os felinos estão junto com os pleidianos também? Olha, eu acredito que sim, porque o meu primeiro contato foi pleidiano, o meu primeiro contato que eu me lembro foi pleidiano, não foi felino, mas depois sim que eles me explicaram que eu era da família felina. Mas sim, todos estão envolvidos, todos, todas as raças estão envolvidas, isso eu não tenho a menor dúvida. Ou do lado que nos favorece, ou do lado que não nos favorece, todas as raças alienígenas estão aqui. Porque eu acredito hoje, com toda certeza, que a terra é um jardim de várias raças, e que várias pessoas estão aqui, e que provavelmente nós já pertencemos a todas elas, mas nós nos identificamos com umas mais, com outras menos. E eu, no caso, a minha experiência felina foi forte demais, e talvez por tempo demais, para eu ter apagado da minha mente. É isso que eu vejo dessa forma hoje. Olha, gente, é ótimo esse rapaz, o Ricardo, porque é assim, aí, o Mato Grosso é uma maravilha, foi aí que eu vi, senti os intraterrenos, foi aí que eu senti uma energia, vi a minha primeira estrela cadente, eu vi aí, lá na fazenda do professor Lúcio. E aí não tem, por exemplo, não tem nem como se falar sobre o projeto Grubin, porque aí realmente a gente vê. Mas o que você pode me falar sobre o projeto Grubin, sobre a 5G, sobre os Alunac, que, os Alunac, os Alunac, eu vejo realmente como seres muito importantes no processo que a Terra está passando hoje, mais do que felinos. Eu vejo os felinos como guardiões, os Alunac como os responsáveis pelo projeto que hoje envolve o planeta, é o que eu sinto claramente. Porque a minha última grande experiência, mais forte, talvez, de todas essas, mesmo que não tenha sido física, tenha sido em sonho, e eles me isolaram no local, foram retirando todas as pessoas, elevaram grades muito altas, isso é muita Alunac, e a natureza foi florescendo. Aí eles perguntaram para mim, você está entendendo o que nós estamos fazendo? Eu disse, não, não estou entendendo. eles disseram, a natureza é a coisa mais importante que existe sobre o planeta. Vocês só olham a humanidade, não olham a natureza, os outros seres, minerais, vegetais e animais, como seres também dignos e merecedores da vida neste planeta. Tudo é criação, tudo é humanidade, a humanidade não se restringe aos humanos, ela se restringe a tudo que vive de uma forma ou de outra sobre este planeta. E você tem que entender este processo, este processo é o processo daqueles que irão permanecer, aqueles que olharem não só para o outro, mas olharem para tudo, e em tudo ver a vida e o direito à vida. Foi assim que eles me falaram, ou sim, ou sim, ou sim, ou sim, ou sim, Deu uma travada, Ricardo, nesse finalzinho agora. Ricardo, e assim, eu recebi essa bolsinha, abri essa bolsinha e dentro dessa bolsinha existia uma antena e um aparelho que lembra muito o celular, mas é um tanto diferente. Eu não sei ainda para que serve, eu só sei que hoje eles só esperam que eu mude meus hábitos, comportamentos e principalmente que eu veja tudo como eu mesmo. E não só a mensagem do nosso amado Cristo, que é ver todas as pessoas como você mesmo, ver tudo, dos minerais, ao ar, às folhas, às plantas, aos insetos, tudo deve ser considerado criação e tudo deve ser amado. E eu tenho certeza que essa experiência veio do povo Anuná. Nossa, meu amigo, a explicação é maravilhosa. Por que você me fala da 5G aí, sobre a 5G? Olha, muitas pessoas têm medo de tecnologias. A única forma essa tecnologia que todos têm medo é o que está impossibilitando a nós nos comunicarmos, a nós falarmos. Eu acho que tudo, tudo mesmo que vem na nossa vida, ela vem, tem um lado que a gente pode usar para o positivo e para o negativo, dependendo do ponto de vista. e não há, é inexorável o fato de que essas tecnologias vão ser implantadas e nós precisamos lidar com elas. Eu não vejo como lidar de uma outra forma que não seja mudando a nossa vibração. Porque se eu emitir um comprimento de onda numa determinada vibração, eu só vou sintonizar com aquilo, com receptores que vão sintonizar aquilo. Então, se eu tiver uma vibração diferente, eu não vou mais sintonizar aquilo. eu vou sintonizar aquilo que está dentro do meu comprimento de onda. Então, eu não vejo isso como drástico. Pelo contrário, eu vejo como processo de evolução da humanidade. Nunca vejo experiências assim como negativas. Eu vejo essas experiências como experiências que nos vão ajudar a nos tornar melhor e mais aptos a mudar esse planeta. Entendi. Uma outra coisa, você acha que, por exemplo, essa vacina, esse vírus, esse 19, esse corona, isso que foi criado, você acha que foi criado em laboratório? O que é a sua opinião sobre esse coronavírus? Ele veio da humanidade. Se foi criado em laboratório, espiritual ou físico, foi nós, enquanto humanidade, que o geramos. Não vejo ele como algo divino ou algo alienígena. Eu vejo ele como da psicosfera dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Então, ele é gerado por nós e por isso que ele nos atinge tanto. Por isso ele é tão violento com o nosso. Mas ele possibilitou que nós parássemos para pensar que todos somos mortais e que todos temos que parar para olhar para nós mesmos e como nós estamos vivendo. que todos nós vivimos sem tempo algum. Não é? E agora uma boa parte da humanidade parou para pensar o que eu estou fazendo da minha vida. Então, nesse ponto eu vejo ele como positivo. E não acredito que o Criador em sua infinita bondade possa nos dar castigos. Mas sim, nós mesmos é que trazemos os nossos castigos. Isso, todos os sonhos que são maiores, eles me explicam sempre. Você passa por aquilo que você emite, não por aquilo que você não emite. Entendi. Uma outra pergunta para você. O que você me fala sobre os Gleis também? Você acha que tem Gleis bom, tem Gleis ruim? Qual é a sua opinião sobre os Gleis? Eu acho que no mundo das espécies existem espécies que querem ocupar um determinado nicho e elas vão fazer de tudo para isso. Se você precisa de algo, você vai atrás, como você, como eu, como todo mundo tem que sobreviver. E se há espécies que precisam sobreviver e elas vão ter que deslocar, eliminar ou remanejar outras espécies, isso vai acontecer. É inevitável que possamos ser que nós que talvez estejamos um dia eliminados, possamos ser um Gleis no futuro. Nós possamos, nosso espírito estar habitando o corpo de um Gleis. Então, eu volto a existir. Se nós não mudarmos nossa vibração, é inevitável a nossa extinção. Isso eles me mostraram com muita clareza. Enquanto nós não entendermos que a natureza é também a gente, nós vamos ser extintos com Gleis, reptilianos, com draconianos ou com qualquer outro. Quem está procedendo a esse processo é Gaia. Não são os alienígenas. Gaia está farta da nossa irresponsabilidade com ela e com os outros filhos dela. É assim que eu vejo. Posso estar enganado, mas essa hoje para mim é uma verdade muito séria. É que você me fala desse governo oculto, dessa, o projeto Grubin, inclusive, eu tinha te perguntado naquela hora sobre essas aparições. Você acha que isso realmente é uma realidade? Você acha que realmente eles estão tentando manipular a cabeça do povo? Olha, antes eu não acreditava nos Illuminatis. Nunca acreditei. Até eles me procurarem no Instagram e me fizeram uma oferta várias vezes. Não uma. Eu tive uns quatro ou cinco Instagram com nomes diferentes, mais ou menos o rosto, e eles sempre me procuraram. Eu abri o Instagram no outro dia e eles estavam lá. Eu acredito que eles existem sim. Eles têm objetivos específicos, não sou eu que preciso falar, a vibração não é muito positiva. Só que é inevitável nós lutarmos contra eles, porque na verdade já existe um processo de nova ordem mundial no mundo já há um tempo, um tempo muito grande, que a única coisa que nos liberta é mudar a nossa vibração. Se nós não mudarmos a vibração, nós não vamos conseguir enfrentar esse processo. Mas ele é só mais um processo que o planeta está passando. acredito que quando nós tivermos o processo realmente de start do assencionamento, todos esses processos vão deixar de existir. Eu vejo hoje os iluminatis, o processo o Bluebeam, todos esses processos como políticos disputando o poder na Câmara. Todos os partidos estão tentando puxar para o seu lado o poder, mas o poder é o povo. E a nossa vibração que vai dizer quem vai vencer ou quem não vai vencer. Não acredito em Messias ou Salvador, acredito que a única coisa que vai nos salvar é o amor um pelos outros, isso incluindo a natureza. Tá, aproveitando essa pergunta, sem ser a nova ordem mundial, você acredita que tem seres que vão estar nos ajudando em tudo isso que a gente está passando? Eles já estão nos ajudando. Basta a gente dar permissão, seja ela consciente e consciente de que ele nos ajude sim. Com certeza, várias visões e relatos desses seres. Os seres estão nos ajudando desde o encarnado até o alienígena mais distante, estamos sendo muito ajudados. Se não fosse isso, outras espécies já teriam destruído a nossa faz muito tempo. E quais são as raças que você tem noção que estão ajudando nesse momento? Os pleidianos, com certeza, os felinos, com certeza, embora de uma maneira muito mais dura do que os pleidianos, e os venusianos. Eu já tive muitos relatos, apesar de serem seres muito próximos e não sei a que raça pertence, eles são muito, muito importantes nesse processo. Agora, da pandemia, eles são os mais atuantes de todos. Como seres que nos... Eles dizem, muda a vibração para a alegria. A alegria é a vacina contra o que está acontecendo. Certo. São físicos ou etéricos? Tem que ter respeito pelos etéricos. Etéricos. Na verdade, muitos seres são de outras dimensões. Está cortando. São dimensões diferentes, mas eles podem rasgar o véu a hora que eles quiserem aparecer. Mas eles só aparecem em caso de extrema necessidade, não por gostos pessoais ou vaidades. Apenas quando é estritamente necessário, senão eles não aparecem. Entendi. Nós temos os acturianos aqui, que a gente... Minha mulher, inclusive, é acturiana. Eu sei, eu sei. Os acturianos, eu acredito que eles atuam no nível mais macro, macro, para processos maiores, não processos tão individuais, principalmente o processo de curas de alma, para que as pessoas possam seguir nesse processo ascensional. Então, eles são muito macros. Esses seres são mais efetivos. E, claro, no meu caso, os felinos, porque eu sou uma alma felina. Por isso, eles são muito efetivos comigo. Assim como arturianos são muito efetivos com pessoas que são arturianas, e assim, pleidianos, e por conseguinte. Inclusive, draconianos e reptilianos. Também tem os seus atuando muito fortemente. Mas uma lembrança dos greys, que eu acho bastante importante da gente notar, o primeiro caso de abdução que a gente tem como certificado verdadeiro, o caso da Beth, o Barner Hill. Se você lembrar, quando ela fez o mapa estelar, eles diziam que havia três rotas, as rotas normais entre os planetas e as constelações, as rotas exploratórias, e a Terra, naquela época, era uma rota exploratória, e as rotas comerciais. E eu vejo muito pouco na comunidade ufológica levar esse sentido de que existe um mundo comercial entre as raças e os planetas, e ninguém parece prestar atenção nisso. Isso sempre me chamou muita atenção, o fato de serem rotas comerciais. E aí, eu acredito que realmente a comunidade humana, ela desperta para um novo processo dentro dessa, desse grande comércio entre planetas. E parece que a maioria não presta atenção nisso, eu não consigo entender, porque as pessoas ligadas à ufologia ou não, não parece entender que existe um comércio. o 6 de Vênus, eles estão passando muita tecnologia, isso procede, na sua opinião? Tecnologia de cura, tecnologia de mudança vibracional, mas eles insistem para mim que o que nós temos hoje, todos nós temos de acesso, é nos tornarmos alegres, que a alegria nos vacina contra todas as coisas que estão no éter e atingindo a nós mesmos. Eu sei que é muito difícil ficar alegre no momento que nós estamos vivendo, mas eles dizem com todo respeito ao que está acontecendo, fique feliz, fique alegre, veja coisas bonitas, se alegre com a simplicidade da vida, com a simplicidade dos seres, isso sim imuniza qualquer ambiente, o ambiente que você, se você se imuniza, você imuniza todos em torno. E ele fala que isso é um efeito cascata, e que hoje existe um grande esforço em deixarmos nós muitos tristes e muito pesados, porque aí realmente a gente não vai conseguir. Eu falo para alguns crentes, meu, que ele tem que chegar dentro do trabalho sorrindo, e quando a pessoa olhar para você, você fala bom dia, aí o seu chefe vai brigar com você, o senhor quer uma balinha? Quer dizer, você está transmitindo uma energia positiva, quer dizer, o cara é isso mesmo, mais ou menos isso, né? É isso mesmo, você tem que estar o tempo todo vibrando na alegria, eles falam para usar muita cor rosa e verde, que elas têm uma emissão vibracional muito positiva, o rosa e o verde são muito importantes, eles falaram neste momento que a gente está passando, porque não é só a pandemia do vírus, é a pandemia econômica, é verdade, que ela vai ficar aí depois que o vírus for. é bastante sério. É verdade. A Ângel, ela colocou uma pergunta aqui, você tem noção de quais seriam as próximas provas que vamos ter que enfrentar? Olha, a noção maior é a questão da redimensionamento da economia. Há um curso, dois processos econômicos vigentes com a tela de lei em qualquer jornal sério. A China está tornando uma criptomoeda lastreada no Banco Central, isso deve mudar a relação das finanças em relação ao dólar, isso vai mudar a questão comercial, de quem se relaciona com a China, e isso vai gerar muito impacto no Brasil e em vários países, para dizer todos, e outra coisa que está acontecendo, na Holanda existe um novo pensamento sobre a economia do mundo como ela deveria ser, que vai até das... Opa! Deu uma caída, Ricardo. ...qualquer lugar de prazer e felicidade. É uma escola de economia que está surgindo hoje, a Amsterdã, e é muito interessante, eles estão revisitando a maneira de usarmos o mundo pós-pandemia. Isso é o primeiro processo imediato, mas vários mentores que eu vi em vários lugares falar, principalmente um mentor que eu muito admiro, se nós não mudarmos a nossa vibração, a próxima pandemia pode ser bastante cruel. Ela pode ser em forma de uma guerra mundial, ou ela pode ser em forma de uma mudança climática drástica, ou ainda de uma mudança no nosso rito de chuvas. Então, o nosso pode ficar muito seco. muito seco mesmo. Isso é uma, são várias hipóteses. Eu acredito que ainda, pelo que os seres me falam quando eu falo com eles, eles dizem vai ser. E não vamos ficar impunes do que nós não mudamos ainda. É, porque, na verdade, a pandemia está acontecendo na hora que nós encostamos nossa cabeça que é nosso inconsciente. E ali fica aquela pandemia, a gente com o nosso sono, com a nossa briga, com aquele pensamento negativo, aí não conseguimos dormir, trazemos os sonhos, os pesadelos, a energia ruim, e nós também somos socorristas, né? Que no sono vamos socorrer. E as pessoas... Na verdade, é quando a gente acessa uma nação dos nossos sentimentos. Isso. Inclusive, é a mídia, né? A mídia está sendo veneno de tudo, né? A mídia sempre publicou o que era de interesse de um determinado grupo. A mídia sempre foi assim. Mas há muita coisa boa a se tirar da mídia também. Eles também são seres, eles também foram criados pelo mesmo criador. Então, somos todos irmãos. E se nós modularmos diferentemente, a mídia modula. a mídia vai de acordo com a nossa consciência. Se nós estamos com uma boa consciência, a mídia vai ficando boa. Nós somos únicos capazes de alterar a mídia. Não podemos culpá-la. Ela é o retrato dos nossos pensamentos enquanto coletivo. Certo. O Walter Luiz pergunta para o Ricardo o que ele acha sobre Starlink. Qual a finalidade real? O que eu vejo do Starlink é que ele vai produciar uma nova frequência. E algumas pessoas vão vibracionar nessa frequência e outras não. Isso, essa frequência é uma mudança de frequência. Eu não vejo ela como tornar robôs automáticos, mas vejo que ela vem mudar o padrão de pensamento da coletividade. Mas ela não é manipulada como pense assim ou pense acolá. Ela vem potencializar o nosso pensamento. Então, se nós tivermos a vibração correta, vamos colher bons frutos. Se não tivermos, não colheremos bons frutos. Isso é indiscutível. Cara, outra pergunta aqui que está no WhatsApp. Você acha que vai ter a terceira guerra mundial? Não da forma como nós pensamos. Não da forma como nós pensamos místeis atingindo cidades e destruindo tudo. Eu acredito numa lenta invasão de uma entrância muito lenta nas pessoas. Uma entrância de uma energia. E isso sim pode tender para um lado que não é positivo. Isso eu acredito. Quando eu vejo claramente nos meus sonhos do futuro, eu vejo áreas totalmente isoladas como hoje, ilhas digamos assim, isoladas desse processo que aconteceu no resto das pessoas. Eu vejo que algumas pessoas foram isoladas por causa da sua vibração. E é tão simples entrar nesses lugares, é um cordão energético. Se você está na vibração certa, você passa. Se você não está, você não consegue atravessar. Então, eu vejo muitas ilhas de já de uma dimensão acima na Terra no futuro. E vejo na parte que não está isolada muitos escombros e muitas pessoas perdidas. Então, eu acho, eu não sei se o Starlink vai criar essas áreas especiais ou ele vai ser o agente na verdade de ser eu vejo fora dessas áreas especiais. Mas eu sempre vi essas luzes no céu nas minhas regressões. Tira, Tato. Opa, aqui, Felinona aqui. Tudo bom? Tudo bem? É que eu estou gravando um curso novo que os arturianos mandaram eu gravar. E aí, eu fico muito nos aparelhos e fico um pouco zoada, né? Apesar de ter orgonite, tudo que você pode imaginar, eu sou muito sensível ao campo eletromagnético, é muito frio. Eu queria participar hoje, mas eu tinha que gravar esses cursos. que está atrasado, por sinal. Bom, o que você acha que depois dessa pandemia, que eles querem, está óbvio, que eles querem controlar mais ainda o ser humano? Eu vi você perguntando da Terceira Guerra Mundial, porque para quem estuda a ciência da política, isso já está pré-inscrito que iria ter, até na década de 30 e de 40 que eles escreveram esse pessoal, porque eles não estão acertando, é uma coisa que como a humanidade vai, é uma coisa prevista, né? Você acha que assim, vai ser a China e a Rússia vão tirar totalmente o domínio dos Estados Unidos, que até hoje que comanda tudo, o petróleo, tudo, é o Estados Unidos, eles vão tirar através de uma guerra e a partir daí você acha que já vai ser a divisão do joio do trigo, qual que é a tua visão em relação a isso, ou se você receber alguma informação em relação a isso? Bom, eu sempre acreditei muito nos Orixás e eu tive a oportunidade de ouvir um áudio de um jogo feito na África e o vírus, eles falam que ele veio da guerra de dois países, é muito nítio da guerra dos Estados Unidos e dos China, mas eles não dizem, eles dizem que o vírus é espiritual, não dizem que o vírus seja produzido, então eu acredito realmente que existe um conflito hoje entre duas ideologias diferentes de pessoas, né, e acredito que todos esses conflitos não são positivos nem para o lado de cá, nem para o lado de lá, porque pelo contrário, eles me mostram que onde não há conflito, sim, há o que eles desejam, e acredito sim que esse vírus veio no momento certo, porque eu fiz uma regressão com a Regina, vocês devem conhecer a Regina, eu conheço, eu conheço, isso, a Regina irmã do Walter, e ela foi muito clara na regressão que eu fiz, que eu sofreria um processo integrativo no ano de 2021, quando chegaria a cura, e até eu e a Regina ficamos perguntando, que cura, cura do que? nós inventamos muitas curas, mas nós não tínhamos nem clara ideia de que isso ia acontecer, e nessa regressão eu via um mundo separado, eu via cidades com bastante problemas, eu me via no campo, eu não sou uma pessoa que tem o rosto pelo campo, eu me via plantando milho, muito feliz, numa zona completamente isolada, completamente isolada, um lugar puro, água pura, ar puro, coisa que na maior parte do mundo já não havia mais, então eu acredito que vai haver algum tipo de evento que vai poluir água, o ar, e tudo mais, e eles estão criando zonas de exclusão, sabe, essas cidades que muitos sonhos, né, na verdade são lugares que já existem, e que a gente vai chegar lá e ocupar, e ter um outro modo de vida, porque eu acho que muitos de pessoas que pensam diferente e unidas, geram um campo vibracional propício a criarem as áreas de isolamento, né, porque a maioria das pessoas quer continuar do jeito que estava, e do jeito que estava o mundo estava se exterminando, é só que é verdade. Já tem uma galera desde 2012 criando comunidades alternativas para viver fora do sistema aqui no Brasil, é fato, a gente vê isso até aí perto de vocês, né, essas comunidades, só que aí tem um outro propósito, né, um propósito mais seita, mas também tem a comunidade ali da, ali perto de Goiás, eu sempre esqueço o nome dessa cidade, eu nunca fui para lá, e a gente vê também que eu e o Dorinho, a gente foi ali para a Serra do Roncador, a maioria que vive lá são espiritualistas que chegaram lá, né, através de sonho, não criaram comunidades, mas vivem com excelência, com a natureza e consigo mesmo, né, não é aquela coisa. eu enxerguei isso tudo, mas eu, uma coisa que eu não vejo ninguém da comunidade UFO prestando atenção é na cidade de Nova Cairo, que fica no Cairo, de fronte às pirâmides, é uma cidade que está sendo construída de 5 milhões de habitantes, ela é moderníssima, ela trouxe o mar até dentro do deserto, e o investimento majoritário dela é chinês, né, eu não tenho nada contra o povo chinês, tenho uma profunda admiração pelo povo chinês, uma profunda admiração, eles estão investindo muito os recursos ali, uma coisa que economicamente não faz nenhum sentido, não faz nenhum sentido a Nova Cairo, mesmo que o Cairo, a cidade esteja superpovoída, superpovoada, mas é muito recurso para um lugar que você não imaginaria que houvesse essa necessidade de investimentos, então eu acho que há em curso sim zonas de exclusão já na terra, com investimentos pesados, além dessas comunidades alternativas, mas eu, quando eu vejo no futuro, eu acho que muitas dessas cidades excluídas do processo de deterioração são metrópoles, não só cidades agroecológicas, onde eu vou ficar, eram pessoas que têm muito apreço pela ciência e pelo pensamento avançado, então eu não vejo só comunidades agrícolas, eu vejo muitas, grandes cidades reunidas pessoas pensantes, e hoje eu vejo que a grande separação do joio e do trigo é pessoas que pensam realmente de pessoas que simplesmente agem conforme falam, que tecnicamente a gente chama de gado, que vão do jeito que faz isso, fazemos isso, então hoje eu vejo que o joio do trigo é mais por aí, porque infelizmente ainda nós não atingimos um nível espiritual maior. É verdade. Eu concordo com você, até porque as pessoas dizem que é zona de conforto e não é, dentro da espiritualidade onde pessoas despertam, tem engenheiro, tem médico, tem tudo, então dá para refazer tudo, só que não preso dentro do sistema, desse sistema que nos escraviza. Uma nova visão, uma nova visão. Uma visão de quinta dimensão que eu falo, tem aqui a Renata que está falando, doutor Cash, eu e Dorinha, a gente já usa água, um copo, uma vida, aqui no nosso prédio já tem um caso de covid, no nono andar, a gente é do terceiro andar, então assim, não sabemos onde pegou, que pagou, que eu sei, que eu olho aqui em volta aqui, que eu tenho bastante árvore, mas aqui a gente está na metrópole de São Paulo, só que nesse perímetro que meus olhos chegam, já tem oito antenas, então eu tenho certeza que esse vírus, ele é ativado através do campo eletromagnético de baixa frequência, direcionada com quem está realmente vibrando baixo, né? Exatamente, porque se você vê, você vê aqui, você conheceu a minha cidade, é uma cidade espalhada, não há concentrações, então aqui a taxa é mais baixa do país, como eles me disseram, aqui seria o lugar menos atingido, quase não há isso, e Los Angeles e Nova York são casos muito claros, Los Angeles é espalhada e Nova York é concentrada, onde há concentração, há maior taxa de infecção. Mas veja bem, Nova York é a cidade urbana igual a São Paulo, não tem muita árvore, não tem muitos rios, não tem cachoeiras, não tem mar, Los Angeles tem, né? Califórnia... E o Covid em Los Angeles está muito menos que Nova York. Então, eu vejo que... Proporcionalmente é muito menor. Metrópolis, o que a metrópole faz? Ela gera esse sistema econômico, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, são os pontos locais que geram emprego, a questão financeira, né? Quando você cai fora disso, se você começa a autoproduzir aquilo que você gasta, você só vai ficar preso realmente nos impostos. Mas você tem a atual autossustentabilidade, até na construção. Porque a nossa construção que a gente constrói, ela também não é, não faz benefício ao nosso bem-estar. Então, tem aquela galera que sabe construir, né? Direitinho. Hoje existem técnicas, existem muitas, é a gente que não, é na verdade, nós estamos condicionados, é que nem comer carne e não comer carne. O sistema obriga, o sistema obriga você viver no quadrado, né? Então, quando você expleta, você começa, pô, eu não quero morar numa casa quadrada, eu quero morar numa casa geodésica, que vai ter mais o campo energético. Então, quando acontecer isso, que você vê que a gente vai estar em locais, que vai ter mais campo, a tecnologia não vai usurpar e violentar Gaia, né? Muito pelo contrário, vai requalificar o ar. Integrar, integrar. Integrar, né? A tecnologia tem que se integrar à natureza. Isso. Não afetar o cedo. Teve uma pessoa aqui que falou, ah, volta lá, Dorinho. A cidade que eu te falei, a cidade que eu te falei, eu sempre esqueço o nome dela. Eu nunca tive interesse de ir pra lá, todo mundo vai, eu tenho mais interesse de ir pro lado de vocês. Tá, não, Alto Paraíso. Eu vou só por curiosidade. Alto Paraíso. Alto Paraíso inteiro foi feito em relação a isso, a nova vida, a comunidade, né? Agora tem que ver se as pessoas realmente vivem a comunidade, né? Tá faltando, tá faltando feijão, amiga, vou levar aí pra você, né? Esse é um propósito, né? Não sai fora da cidade. Mas eu acho que o grande, o grande barato dessa história é você ser uma pessoa mais evoluída, ser uma pessoa mais desenvolvida dentro de uma metrópole. Porque o poder que você tem geracional de envolver mais pessoas é muito maior do que você se isolar numa mata. Você vai poder ajudar muito mais pessoas a evoluírem do que você estando dentro de uma mata, né? Até porque hoje, todo o planeta está contaminado. Você pode estar no alto da montanha, você vai ter metais pesados no ar. Não exige mais uma área puramente descontaminada no planeta Terra. Nos oceanos, até a profundeza, tem metais pesados. Então, hoje, você tem que se integrar. Não, deixa eu falar uma coisa. Inclusive, o Sanatia estava falando uma coisa muito incrível. Você vê que você pega aqueles sucrilhos, está escrito lá, rico de ferro, né? E você fica pensando que é aquele ferro do feijão? Ele falou que não. É ferro moído mesmo, em pó, que eles misturam naquele sucrilhos. Então, realmente, tem pó em ferro. Olha só que coisa! A gente nunca imagina isso, né? A gente não para para pensar nisso e também não nos é esclarecido que está sendo fornecido para nós. Essa que é verdade. Tá. E você tem previsão de tempo que isso vai acontecer? Essa divisão do joio e do trigo? Olha, essas teorias são muito grandes, né? Muitas pessoas falam muita coisa. Eu ouço muito a minha mãe e ela falava assim, vai acontecer uma coisa muito séria. Eu falava, ano passado, eu falava, não, vai acontecer, mãe, a gente não vai estar mais vivo quando acontecer. Ela tem 80 anos. Ela, vai acontecer sim, olha o céu, o céu está mudado. Eu olhava e não via a mudança que ela via e aconteceu. Ela me disse que ano que vem vai acontecer um evento mais sério do que este. A gente sabe. Muito mais sério. E os seres só me alertam, falam, vai viver só, vai ficar meditando, vai fazer sua própria comida, vai, eu tenho uma casa aqui no fundo que tem um quintal enorme, tem mato, vai viver ali, ali, aquele lugar que você tem que ficar. Se prepara para o que eu estou vindo, você tem que viver nesta energia, que nesta energia nada vai te tocar. e eu estou providenciando isso, porque, não porque eu tenha medo, medo não é o que me move, o que me move é a vontade de entender, entender ou relembrar o que eu já vivi. Eu quero fazer, eu quero fazer uma pergunta porque eu amo, a gente que tem a parte da, como se diz, somos médium, eu amo os intraterrenos. O que você me fala sobre os intraterrenos, sobre o Shambhala, sobre o Buda do Raio Rubi, Maitreia. Olha, o que eu queria falar sobre os intraterrenos é que, nas piores condições, se houver realmente alterações estelares, do Sol, se Júpiter realmente se tornar um Sol, como dizem, se tivermos condições climáticas extremamente adversas, ou uma invasão alienígena realmente hostil, isso existe, não é a história da caixinha, é uma verdade e é uma possibilidade, que são os intraterrenos que vão nos abrigar. São eles que vão abrir suas cavernas e vão abrigar todos aqueles que tiveram condições de ser abrigados. Então, hoje, eu vejo eles como os verdadeiros guardiões de Gaia, porque eles, sim, sabem viver e interação com o planeta, coisa que nós, da superfície, não sabemos. Mas você sabe quem são eles, Ricardo? Não, eu tive pouquíssimo contato com eles, meus contatos são realmente alienígenas, não intraterrenos. Não, mas eles não é alienígenas, mas a única vez que eu... Por isso que eu vou te falar... A única vez que eu... É, mas tem uns que são daqui mesmo, e esses que eu tive contato era daqui mesmo. Tá, eu vou te contar... Terreno mesmo. Quem são eles, eu vou te contar uma história. Há milhões de anos atrás, antes da terra ser povoada pela raça danca de mão, a raça humana, terrena, eles vieram fazer experimentos aqui na atmosfera. Várias raças, pleidianos, acturianos, sirianos, andromedanos, muitas raças vieram. Só que aqui era a quarta dimensão, não era a terceira, porque a gente perdeu a quarta dimensão na época da Lemúria, você sabe, né? Sim, sim. Então, eles desceram com uma nave, só que eles sabiam que eles iriam perder a consciência até de onde que eles vieram, né? Então, todas essas raças trouxeram um disco rígido com toda a informação da raça deles, de como que é feita a civilização deles e de como que é toda a questão cosmológica para que eles não esquecessem. Ficou gravado, imprimido ali. Então, ficou registrado. E aí, eles desceram no deserto de golpe e alguns entraram em intraterrenos porque a atmosfera não era compatível com o seu estado vibracional, né? Os de quinta dimensão, sexta dimensão, entraram para dentro e o resto se espalhou pelo planeta. A maioria ficou aqui na América, por incrível que pareça. então, esse disco, ele chama disco solar, a gente conhece como disco solar e eles estão sendo ativados agora, a gente tem que começar a ativá-los, por quê? Nele está todo o registro da nossa família estelar. Aqui na Terra, depois de muito tempo, veio aí toda aquela história que você conhece, né? Os Reptilianos com o pessoal ali. Tem várias histórias. Sobre esse disco, eu tive... Sobre esse disco, muito pertinente, eu tenho uma lembrança de que eu estava... Tinha acontecido alguma coisa muito severa e nós éramos uma fila de pessoas que nem essas filas que a gente vê hoje, todo mundo estava muito zonzo. Aí, era uma cidade... Ai, que parou. Ô, Walter, querido, você repete para a gente? Tá, travou. Walter? Walter não, Ricardo. Walter, vou ficar do Walter. Aí, nos portões dessa cidade... Você vai ter que falar de novo, você cortou. cortou. Peraí, então. Repete tudo de novo. Tem problema, aqui está tendo tempestade. Tá, olha, eu estava nessa situação e na entrada da cidade eles pediam para você abrir um disco, que era tipo um CD. E aí, quando eles abriram o meu, estava escrito lá o meu nome atual e estava, origem sírios. Aí, eu tinha todas as raças que eu tinha passado, né? A classificação final que eu tinha tido como uma noide, a arian, todas as classificações que a gente tem. E tinha o meu, o grau que eu tinha alcançado, vibracional, estável. Isso me permitia entrar à cidade e sair daquele caos que estava fora, né? E depois que eu estava na cidade, lá a gente vivia muito feliz, era muita felicidade. A gente vivia que nem nesses filmes dos anos 50, que a pessoa sai cantando pela rua e tal. Quando a gente saía, a gente vinha conversar com as pessoas nos escombros e tentar ensinar elas a mudar a faixa vibracional para entrar na cidade, que era a tal da zona de exclusão. Isso é muito presente. Agora, qual é o processo que vai criar essas zonas de exclusão? É que eu não sei. Mas que elas vão existir, eu sei. Eu estou te contando tudo isso. Esse disco é real, é real. Não, então, eu estou te contando tudo isso, porque até então as pessoas usavam no meio holístico e espiritualista só as suas frequências e virtudes, porque tudo tem frequência e virtude, né? Então, eles ativavam isso. E agora, no momento, o momento agora não é esse. O momento agora é realmente se empoderar para dentro, saber qual é a tua missão de vida, porque tudo que tem externo atrapalha demais e quando você ativa esse disco solar intraterreno, que é um chakra que te conecta a esse mundo intraterreno, você consegue ter toda a percepção de quem você é e o que você está fazendo aqui na Terra. Ou você está aqui passeando, ou você está aqui pagando karma, que eu não acredito em karma, mas é uma opinião minha, ou você está por missão e por aí vai, né? Enfim, vai ser tudo agora. Eu estou te falando porque eu estou sendo trabalhada pelos aturianos para trazer todo esse material, destrinchar, para trazer em terapias holísticas, né? Mas não precisa ser só em terapia holística, pode ser conhecimento, para a gente poder começar a trabalhar com isso a partir de agora, ligando nos chakras que a gente tem, superiores e inferiores, para que a gente possa realmente acessar como você acessou a nossa verdadeira essência divina e da onde a gente vem. Isso que é legal, que eu estou fazendo trabalho agora. É muito importante agora, eles dizem agora, a ideia é ficar só. Eles são muito claros que é ficar só e depois ficar com, com a sua outra metade e apenas isso. Porque a gente vai precisar dessa interação no futuro, eles vão precisar ser pares, isso é muito sério, vamos precisar ser pares. Mas no momento é se projetar na solidão e entender o que você é e o que você veio fazer, o que eles falam o tempo todo. E sem ficar sozinho, não há como isso acontecer. É porque é importante a pessoa que você... Vocês acham que já acharam os seus pares, vocês são um par e vocês já entenderam o processo, é isso aí mesmo. É, no plano espiritual, os arcanjos, os seres que estão lá, eles têm sempre a sua aparelha, porque precisa dessa conjunção, dessa união de polaridade até para você baixar o arquivo e também criar novas frequências, porque tem que ter a criação, a criação, né? Pode falar. Eles chamam para mim de ânima. Ânima é vida. Eles chamam de ânima. Ele fala que quando existe a integração entre dois seres que verdadeiramente são chamas gêmeas, realmente se amam, o ânima vem. E é desse ânima que a gente vai precisar para os processos finais do planeta. E quando não tiver isso, não vai acontecer. Eu vou te contar uma experiência minha. Eu fui para a Serra do Roncador com a Karen. Eu não queria ir. Eu falei, eu não vou, não estou a fim de viajar, pegar a estrada, dirigir 2 mil, sei lá quantos mil quilômetros. 2.600. 2.600. Eu falei, eu não quero ir. Quando chegou lá, foi o contrário. Eu cheguei lá... 1.600. 1.600. 1.600. Quando eu cheguei lá, eu comecei a sentir os intraterrenos falando comigo. E eu fui até a cidade deles junto também com o meu guardião. E ele me mostrou que lá são todas feitas de cristal. Lá você não anda, você flutua. Você flutua. Lá eles estão todos preparados com essa cidade prontinha para salvar aquelas pessoas que são escolhidas. Estão sendo separadas as pessoas, estão sendo tiradas as máscaras. As pessoas... Ah, eu vou morrer. Você vai morrer se chegar o seu dia. Se você soubesse cuidar e quando você tiver a vibração, não vai morrer. Basta você ter fé e acreditar. Lógico. Alguns vão ser salvos. Por exemplo, essa invasão alienígena, eu também acredito. Vão ser salvos por eles. Porque eles estão ali preparando. A gente tem um sítio onde eu olho no lago, eu vejo ali, que nem eu vi na fazenda do professor Lúcio, levantar uma nave e lá tem os intraterrenos. Lógico, tem os intraterrenos ruins, que eles ficam... Mas só que eles são físicos. Os ruins são físicos. Na verdade, eles vivem na nossa dimensão. Os outros vivem em outra dimensão. Isso mesmo. Eu já vi, inclusive, no sítio lá. Inclusive, eu já... Teve várias vezes que eu tive de encarar eles para eles não querem invadir. Porque eles querem invadir. Se você mostrar medo, eles te invadem. É o que você falou, frequência. E eu tive muito... Medo é a pior frequência que você pode ter. Medo é a pior frequência. E a Serra do Roncador... Eu acho que ela é a frequência mais devastadora. Eu voltei de lá, que é assim, se eu pisar numa aranha, eu tenho que pedir desculpa para ela. Se eu matar uma mosca, eu tenho que pedir desculpa para ela. Lá te ensina muito. Você falou, eu e o Dorinho, a gente é um casal. Acredito que eu potencializo ele e ele me potencializa. Em 2015, na casa dele, pediram para eu ir buscar o desculpe solar na Serra do Roncador. Eu não sabia o que era a Serra do Roncador e muito menos o desculpe solar. E aí tem toda uma história que eu acabei captando toda a informação através de estudos, porque ficou a informação solta, né? E eu enchi o saco do Dorinho para ir comigo. Chegando lá, pergunta se eu tive algum contato, se eu tive alguma revelação. Nada. Quem teve foi ele. Ou seja, eu fui um veículo para que ele seja iniciado ali na hora de se andar. Não sempre é um veículo. através dos mestres... Sempre é um veículo ou outro potencializador. E não necessariamente na mesma experiência acontece isso. Uma hora é uma, outra hora é outra. Isso. E aí foi incrível. Bom, não vamos ficar se estendendo na nossa experiência. Aqui a Karine Sarmento está pedindo para você falar sobre a raça Sassene. Sassene? Essa eu não conheço. Não conheço. Cito muito. A raça Sassame. Não conhece? Não conheço. Não conheço. De nada aceito. A raça Sassame são a raça que veio para ajudar a humanidade a se desenvolver. Quem sabe? Aqui escreve, porque eu também não tenho muito conhecimento disso. Teve uma que comentou que a raça Sassame também era intraterrena. Tem que ver que dentro do intraterreno tem vários planos, mas em Xambala e Duarte e as cidades realmente ali que recebem informação do grande sol central que são sete e o sol deles ele vem da estrela polar. A estrela polar que joga toda a informação para que ilumine ali no núcleo da terra. Ela falou sobre Xambala. A única coisa que eu sei de Xambala é que ela é ligada à civilização hindu e às divindades hinduístas. Sim. Ela é muito ligada a este processo. É. Os mestres, aqueles monges tibetanos e também aqui na América, os incas, os maias, os aztecas, todos eram conectados a eles. É que cada um com a sua frequência. Como tem os sirianos, os pleidianos, venusianos, né? São todos diferentes, mas tudo na mesma conjuração do amor, né? A gente aqui na Terra também, né? Tem a informação diferente. Japonês, alto, baixo, gordo, magro, branco, negro, amarelo, vermelho. Mas também com a raça. São todas as raças, né? Aqui está perguntando se... O que você fala sobre querem transformar as pessoas em Android? Essa vacina que vai... Vamos falar que é para a saúde, automaticamente ela já vai até 2025 transformar as pessoas 50%... Não, não é pessoas androides. É que quando você passa a ter como coletivo uma frequência vibratória parecida, como eu vi no mundo de Eudora, todos se parecem, porque todos são um pensamento uníssimo. E Shusama é... É como se toda a coletividade daquele local tivesse um pensamento que todos têm sua individualidade, mas todos têm um pensamento uníssimo. Essa palavra uníssimo é muito pouco utilizada, mas ela devia ser melhor entendida. Porque se todos têm o mesmo fim, todos atingem. Então, não é transformar as pessoas em robôs ou androides. É simplesmente você entender o desejo da coletividade e ajudar aquele desejo a ser atingido. Sem que isso macule a sua individualidade. Individualidade, ela é para ter a sua intimidade, não no coletivo. Ricardo... E nós somos bilhões no planeta. Bilhões. Lembre-se disso. Posso explicar o que você explanou agora, que eu concordo, de uma maneira um pouco mais científica? É porque esses seres que são os de Vênus me trazem toda a parte de ciência, tecnologia. Eu não sou. Sou zero esquerda. Se me perguntar a tabela periódica, se isso, aquilo... Sou péssima, mas quando eles me explicam eu consigo compreender. Nós temos 12 cristais na nossa chakra coronária, que são etéricos. E a gente tem cristais de apatita aqui na pineal que está conectado com a pituitária. Então, esses cristais, eles são receptores de informação. A nossa pineal, ela vibra muito com o que a gente é e emana. Se eu sou chata, se eu sou feliz, se eu sou melancólica, se eu fico assistindo TV Globo, é aquilo que vai entrar na minha frequência. Por isso que você está falando, depende da frequência. Então, através desses cristais que o campo eletromagnético, vocês têm que lembrar que nós estamos num planeta eletromagnético. Então, você recebe essa informação e o teu campo vibracional é exatamente aquilo. Então, quando a física quântica vem com a sacada, pensa, imagina e sente, é a melhor coisa que você pode fazer. É um treinamento, porque não tem como você pegar uma moléstia tua, psicológica, por exemplo, um trauma infantil, um bullying que você sofreu e falar, não, agora, na escola falavam que eu era uma bruxa, agora eu vou ficar lá. Eu sou linda, maravilhosa e perfeita e vou sentir como se fosse. Não, é um processo que você também tem que se transformar internamente, igual uma borboleta, né? e melhorar e pegar esse aspecto de trauma e transformar e liberar ele, né? Então, é isso que ele está falando é tudo que a gente ressoa no nosso coração, aquilo que a gente capta. E esse vento forte que o Dorin fala, né? Essa coisa que está aí no ar é exatamente igual. O campo eletromagnético está propício para todo mundo pegar, para todo mundo chupar aquilo. Se você vibra numa frequência que você sabe que existe a tua conexão interior, você pode conversar com as tuas células, porque Kryon já vinha falando disso, eu não sou a única, tudo, você consegue melhorar a tua estrutura terrena em todos os sentidos. Só que, infelizmente, as pessoas estão pegando essas técnicas, Ricardo, para trazer prosperidade, continuar ainda preso na matriz. Oh, foder. Porque tudo, a gente é próspero nesse universo, o universo tem mil possibilidades, é você que vai abrir as condições das possibilidades, né? Tem que estar muito repetitivo a elas, né? É, e aí as pessoas só ficam ali, eu quero ser rica e bem-sucedida. Tá bom, para que você quer ser rica e bem-sucedida? O que você vai ganhar com isso? Né? Então, tudo no universo, a gente tem ação e reação, né? Para que você quer? Você quer ter uma mansão? Tudo certo. Então, você vai ter uma mansão. Está tudo certo nesse universo, né? Desde que você não prejudique alguém para conseguir os seus sonhos. Sim, claro. É assim que funciona a questão que a gente está vibrando agora, né? Agora, aquelas pessoas que não conseguem ancorar mais alegria, mais felicidade, como você falou, existem técnicas que ajudam, né? Não vai resolver, mas vai te ajudar. É um caminho, é uma porta para você abrir e tentar ali. Mas vai possibilitar uma coisa que você não conseguia nem dar um sorriso e você vai conseguir dar um sorriso. Isso é verdade. Para isso, vocês dizem terapeutas. Para isso, é a missão dos arturianos. E eu sei que que vocês trazem aí muita tecnologia. Ocha! E dos ciganos! Ocha! A vibração... Sim, sim. Todos esses espectros alienígenas, eles estão representados na Terra com as suas correntes humanas, né? Os ciganos, os orixás, os caboclos, os pretos velhos, cada um dentro da sua vibração. E tudo, já existe tudo. Nós é que não sabemos usar. Nós é que não, nós recusamos a usar o que nós instrumentos que nós já temos. Ó, que eu vou ensinar. A gente se recusa a usar. Vai fazendo merchandising, Ricardo. Eu vou ensinar como se conectar, sim. Nesse curso, eles estão querendo que realmente as pessoas se religuem de verdade. Religar de verdade. Tem tudo a ver com o que você falou. é interno. Mas tem uma maneira, sim, da gente começar a se religar. Gente, eu vou me despedir de vocês. Vocês fiquem aqui à vontade porque eu preciso terminar de gravar. Eu tenho que gravar um milhão e novecentos nódulos e eu estou ainda no quinto. Gente, vou aproveitar que a Karen está aqui. Regina, vou te convidar para você, então, falar aqui do Sans... Como é que é? Sassene. Sassene. E falar também das regressões. Sassane. Beijo, gente. É. Obrigado, prazer, viu? Beijo. É, vamos convidar. Ela está dizendo que são os greys. Os Sassane são os greys. É, são os greys. Ela acabou de falar agora. Os greys. E a gente falou mais cedo, né? Um pouquinho sobre eles. É, os greys é que eu falo sobre o comércio. Então, eu acho que os greys são os grandes comerciantes das galáxias. Acredito, sim. E acredito que vai desde material genético até vibrações, até emoções. Eu acho que é isso que é o grande comércio que a Terra nos sacou. Agora eu vou fazer uma pergunta... E o material que nós produzimos. Que está aqui preso. Fala um pouco sobre os híbridos. Sobre essas crianças que estão nascendo. Olha, os híbridos já estão nascendo há muito tempo, né? É, lógico. Por causa, eu sou um híbrido. Eu não sou uma pessoa nova. Então, eu sou um híbrido velho, um modelo antigo. Os híbridos nada mais são que pessoas que têm um material genético alienígena propositadamente inserido para exercer um papel. Eu não acredito que o papel seja exatamente um papel de destruição do mundo. Eu acredito que o papel do híbrido é executar o papel de quando a humanidade vai sofrer o processo ascensional, né? De acordo com o que aquela humanidade estiver, vão ser ativadas essas células para eles desempenharem um papel de operacional nesse processo. Híbridos que são de ação. Híbridos que são, como eu, que são muito... Como é que eu vou dizer? A gente traz as mensagens deles, né? Eu sou um porta-voz, digamos, do que eles querem. O meu tipo de hibridade é a de mensageiro e aos híbridos operacionais, aos híbridos científicos e aos híbridos que realmente são um pouco mais avançados, eles esperem muito aquele elemento que foi colocado. Não acredito que existe híbrido de uma raça só. Acho que tem híbridos de várias raças, né? Aqui. E acredito que o material genético que os híbridos trazem não seja somente um de uma raça só. São várias raças no híbrido só. Mas, independente do que os híbridos são uma, digamos, um melhoramento genético, os híbridos, eles hoje têm um único papel que é de operacionalizar as transformações. Quem define as transformações é a humanidade. Então, os híbridos, na verdade, são um produto da humanidade. Com ajuda e intervenção alienígena. Eu acredito nisso. o Fábio, ele está falando aqui, o Fábio Alexandre, muitos desses híbridos não têm alma. Aí, ele está falando de pessoas que não têm a... Todos nós temos uma chamada rede neural. Essa rede neural não é uma rede do cérebro. É uma rede que nos conecta a todas as nossas experiências. Essa rede neural na Terra, planeta, em já profunda quarentena há muito tempo, ela é possibilitada através do chamado corpo criogênico que fica nas periferias das galáxias. Com inúmeras guerras que aconteceram, várias dessas naves foram destruídas. E as pessoas, então, que encarnam nesse processo da Terra não têm essa rede neural. Então, não é que elas não têm alma. Elas não têm mais as almas centrais que as produziram. E aí, elas não são sem almas. Elas, na verdade, são desligadas do processo de rede neural que liga as diferentes galáxias. São aquelas pessoas que não lembram, que não sabem o que está acontecendo, que elas só têm uma programação com um download único, que ela tem uma programação que roda, mas não avança porque não vem as atualizações de software. Isso não acontece só nos híbridos, todas as pessoas encarnadas. Eu acredito também em isso. A gente, por ser mais ou menos, estamos aí. Só não sou híbrido, mas o resto, estamos aí. Esse eu não sou. Sim. Os híbridos são muito mais do que a gente pensa. Muito mais. Não, eu acredito. No número do que se pensa. Não são só as crianças que nasceram hoje. Eu venho estudando muito, porque é assim, cada pessoa que a gente convida aqui, eu tenho que estudar, para não ficar falando besteira nem nada. Eu tenho um caderninho aqui, eu vou anotando, tenho celulares que eu compartilho nos grupos, eles vão perguntando nos grupos, eu vou passando para você. O Felipe, tem uma pergunta aqui, quem é a mulher loira que sempre está com o Grey? Quem é a mulher loira que sempre está com o Grey? Na imagem dele ou que eles desenham por aí? É, vou esperar ele responder. Ele tem que responder isso, para que eu possa dar uma resposta conclusiva. Porque talvez seja, quando sempre desenha uma mulher loira, essa mulher loira é uma imagem que os pleidianos escolheram para passar o que eles são. Não que eles sejam daquela forma, mas que ficou mais palatável para a sociedade ocidental ver aquela imagem. Na verdade, eles não são daquele jeito. Ah, peraí, aqui, falou aqui, o Fábio, os Grey são robôs orgânicos, não possuem alma. Na verdade, já está se construindo um processo na Terra que são biopessoas. Biopessoas são pessoas com muita interação robótica. Elas não são robôs, eles não são robôs completos, eles são apenas seres biológicos que têm um grande auxílio de mecanismos robóticos. Agora, se a gente for falar em quarta dimensão, isso não seria possível. Então, seria um Grey da terceira dimensão. Da quarta dimensão não é possível. Todas as raças, elas têm seres em dimensões abaixas e dimensões acima. Todas as raças, inclusive draconianos. tem draconianos etéricos e assim como existem Guerreis etéricos. Eles não são um tipo de raça que não exista. Tudo que existe é vida, foi criado e tem um propósito. E aqui na Terra já estão criando biopessoas, são pessoas com muita interação robótica. E eu não acredito que elas não tenham alma. Porque não existe robôs biológicos, existem biopessoas, ou seja, pessoas biológicas com interação robótica. Sim. A doutora Júlia, inclusive, falou que tem os greys, os menores, são robôs, mas tem os greys maiores que não. Os greys menores, eles obedecem os híbridos, os híbridos mandam os greys menores, só que os grandes, eles não mandam nos grandes. Os grandes já têm a... talvez o grande seja o que é totalmente biológico. Totalmente biológico, uma pessoa sem nenhum tipo de interação, talvez seja a manifestação real daquela raça. E o greys seja apenas uma biopessoa, que é uma coisa que estão tentando construir, e as pesquisas estão muito avançadas no mundo, construir biopessoas. Essas biopessoas vão realizar tudo o que as pessoas não querem. A Cris de Pascoal colocou duas matérias sobre isso, realmente você está com a razão. A Jaqueline... Vão realizar tudo o que as pessoas não querem. Verdade. A Jaqueline, que sempre está com a gente aqui, após esse evento passarem, os reptilianos de Dragon serão expulsos energeticamente desse sistema da Terra? Ainda viveremos na dualidade com esses seres comandando o planeta? Olha, acho que a grande diferença entre o draconiano e as raças que a gente tem falado tanto é que eles são seres bastante agressivos e bastante incisivos. Eles simplesmente tomam o que eles querem. Se ainda não os tomaram é porque existem raças que nos protegem, porque ainda existe um propósito, uma esperança sobre a humanidade. Eu acredito que a partir do ascensionamento nós não vamos ter nenhum contato com esse tipo de draconiano, somente com os draconianos etéricos, porque a raça draconiana não é só esses seres que manipulam aqui, ela é algo muito maior que tem presente em inúmeros sistemas e todos nós sabemos que existem draconianos etéricos, mas realmente eu já tive experiência com draconiano, não foi uma experiência nada leve, foi muito difícil me libertar dessa experiência e eu não aconselho ninguém a brincar com ser de origem draconiano, ninguém mesmo. É, porque inclusive eu vou contar um episódio que eu contei outro dia, eu estava sonhando e de repente eu vi meu pai que faleceu, vai fazer nove anos agora, dia... Inclusive hoje minha mãe está fazendo sete anos que foi, dia 12 de maio, né? Oito anos que foi embora. meu pai estava me atacando e de repente eu ouvi um... Não é seu pai, é um draconiano fazendo uma projeção como fosse seu pai. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os sonhos, eles atacam a gente muito com os sonhos, eles invadem nossos sonhos. É, porque aí você fez um desdobramento não compatível, por isso que a gente tem que fazer o pedido antes de dormir, agora eu aprendi, levei muito tempo para aprender isso, a pedir o que se sonhar, não deixar as experiências livres. Isso é real. Mas o draconiano ele pode atuar na esfera física mesmo, então a gente tem que ter bastante reservas. Mas lembrando que eles também não são nossos irmãos. É, realmente, eles são terríveis, eles são terríveis mesmo, tem que ter muito medo desses caras. Porque inclusive, né, agora, os magos negros estão aí, né, tentando tomar essa energia, esse satanismo que aqui, pro lado de São Paulo, eu acho que pro seu lado, eu acho que não é tanto, mas pro lado de cá, não sei como que tá por aí. Não, aqui é igual toda a terra. Você pode tudo aqui tudo isso também? Olha, eu acredito o seguinte, que a energia, a energia satânica é uma energia que a gente deve manter quieta. não é uma energia pra gente nem falar, porque ela traz só o nome, já traz uma vibração negativa pra todos nós. Acho que a gente tem que se concentrar hoje no que é leve, não no que é pesado. Porque de pesado já tá tudo muito pesado. por isso que eu prefiro me omitir dessa informação. Eu entendo bastante, mas prefiro me omitir, porque não concordo. Não concordo mesmo. Acho que é tanta coisa bonita, se fazia tanta luz no mundo pra gente cultuar algo que já está indo embora. É o que as pessoas falam. É melhor você estudar pra ter conhecimento, não pra você agir, mas pra saber... Dá, com certeza, mas há certas coisas que devem ser mantidas quietas. Como alguma coisa da maldição das múmias, há coisas que são pra ser ficadas quietas. Tudo que acessa um lugar chamado caos é pra ser ficado quieto. O caos destabiliza qualquer pessoa encarnada na Terra. Então é melhor a gente deixar quieta. Quando a gente traz muita energia, quem sofre o dano somos nós mesmos. Porque é uma energia decodificada. Enquanto ela é lida, falada e ouvida, ela vai atuando. E é isso que a gente não... A escrita mágica, ela é uma escrita séria. Você sabe disso. Você é uma pessoa que tem conhecimento do que é escrita mágica. Isso que nós falamos há pouco, não é escrita. A fala dela é mágica. Então ela libera uma série de coisas que não são nada positivo. É isso. É verdade. Não dá pra falar, não dá pra agir. Eu, por exemplo... Eu, por exemplo, sou professor de magia cigana branca. Eu sou proibido de dar certos cursos. Porque tem vários módulos. Tem módulos que não é pra dar. Porque você ensina, mas você não sabe o coração da pessoa. Se ela vai usar pro bem ou pro mal. você ensina pra usar com a luz. Então... Mas ela pode usar pra outra coisa. Falaram pra mim, para, não fala mais nada, não ensina coisas que não pode. E acabou. É bem assim. É isso aí. É isso aí. Ah, tem aqui a Valéria. Fala sobre a constelação de Órion, as três Marias e o buraco negro que transportará para outra dimensão. Olha só. Olha só. Olha só. Órion é muito presente na civilização egípcia. Então, o que falar de Órion? Órion são seres em sua maioria, porque uma galáxia contém seres bons e ruins de todas as espécies em múltiplas cidades. Ela tem uma posição muito positiva na humanidade, né? Enquanto trazer a ordem, a ciência, as experiências metafísicas, as experiências com a união de todas as raças, as raças que compõem os humanos. Então, Órion é uma energia magnífica. Embora ela não seja tão suave quanto as pleidianas, né? A energia das riades, que quase ninguém, vejo quase ninguém falar, acho que a única pessoa que fala das riades sou eu. O que eu vejo? Órion, ela significou muito no nosso passado. Há muitas pessoas dessa constelação encarnadas na Terra trabalhando hoje. Essa história do buraco negro, eu não tenho muita consciência. Eu sei que a única lembrança que eu tenho é que as naves saltam por eles. Esse salto que falam que as naves dão é que elas entram e saem do outro lado. A Einstein falou sobre isso e isso é uma realidade que eu me lembro. Dentro do meu ser, algo me diz, eu lembro disso. E uma galáxia, galáxias inteiras podem se ensaltar de um lado para o outro. Acho que acredito que o ascensionamento é quando realmente essa galáxia entrar no buraco negro e sair em outra dimensão. Onde haverá outro padrão vibracional, outro padrão de luz. Mas o Sol vai junto, vai todo mundo junto. Por isso que ela é coletiva e por isso que todos os seres desta galáxia estão ajudando a Terra, porque ela tem que ir juntas. A Gaia vai junto. Se nós iremos, isso é uma outra questão. Isso é muito importante. Angel, como sabemos a que linhagem pertencemos? Então, tem um cara da internet, que é o Gabriel Ray Lunar, que vocês devem conhecer. Ele falou um dia, todos nós vamos conhecer as nossas famílias galácticas. Eu fiquei com aquilo na cabeça, aquilo na cabeça, aquilo na cabeça, aquilo na cabeça. Eu tinha certeza que eu era draconiano, reptiliano, era qualquer coisa. menos felino. E no prazo que ele disse, ele deu um prazo de semanas. Aconteceu aquela experiência que eu contei lá no começo. E aí eu fiquei descobrindo que era felino. Eu fui felino, porque hoje eu estou humano, não sou mais felino. Por mais que eu gostaria de ser felino, hoje eu sou humano. Então, muitas das coisas que eu trago hoje são felinas. No meu comportamento, nas minhas características, nas minhas preferências, eu sou completamente felino. e isso é muito importante você saber para você entender por que você é daquele jeito. E para entender o porquê o outro é daquele jeito. Por que eu sou felino? E que felino eu sou? Um gato? Um leão? Um tigre? Uma leoa? É muito importante também saber isso. Peça que você vai ser atendida. Uma hora ou outra alguém vai, você vai sonhar, você vai ter uma experiência e você vai descobrir o que você é. É só pedir. Hoje é muito fácil descobrir. não tem teste, não tem nada. Tem a... Você vê e saber, ó, você é isso. Uma regressão ajudaria muito. A regressão é a maneira mais fácil de você saber. Eu não precisei, mas muita gente descobre na regressão. Eu vou falar uma coisa para você. Eu mesmo, sempre, eu falava para minha esposa, não, eu tenho alma, coração cigana, eu sou terra. Meu negócio é xamanismo, eu sou da terra. aí, automaticamente, veio os felinos falar comigo, o Oroque e o Oron. Eu falar comigo. Beleza. Minha mulher fala, você é felina. Aí eu fui para a sua cidade, eu tive, os intraterrenos me levaram até aquela montanha em frente ao professor Lúcio, me levaram lá em cima, eu fui flutuando e eu vi o tempo parar aí em Mato Grosso. Essa foi uma. Aí, como você disse, tenha paciência. Aí eu falei, não, eu sou de terra. Continuei falando. Aí fui para Mato Grosso, Mato Grosso agora, Serra do Roncador. Lá, eu senti a energia dos intraterrenos. E hoje eu sei que numa vida eu passei pelos felinos, eu passei também pelos intraterrenos e hoje, gente, veja bem, isso é importante para você, mas se você se concentrar e como o Ricardo falou, você conversar com o seu eu, que agora nós estamos vivendo o momento de ficarmos sozinhos, não é, Ricardo? Você acabou de... Você falou isso no começo? Então, você mesmo vai descobrir, gente. E a coisa mais gostosa é você... Eles virem falar com você. Ou, de repente, num sonho, numa projeção, ou que seja a Regina que faz aí a regressão para vocês. Ela é uma profissional maravilhosa, ela está aí junto com a Gilda Moura, né? Então, eu não tenho nem o que falar, porque eu, inclusive, eu passei pelos testes da doutora Gilda Moura, onde a Regina estava lá também, e eu tive várias experiências, e até hoje estou tendo experiências todo dia, e tem hora que eu vejo um extraterrestre hoje, vejo outro amanhã. Antigamente, eu achava, Ricardo, que tudo era espírito. Eu fui descobrir, tem quatro anos para cá, quatro, cinco anos, que os espíritos que eu achava passou essa regressão. Sim, sim. Mas é um preconceito em se falar isso. Então, deixa assim, eles estão muito felizes em trabalhar como outra coisa, para ele estar tranquilo, para eles não ter problema. O negócio é a gente se desenvolver. Esse é o propósito. E você falou muito bem, mas sendo felino, ou repetiliano, ou draconiano, todos nós somos hoje humanos, do planeta Terra. e estão todos no mesmo barco. Não quer dizer que eu sou felino, tanto tempo eu fui felino, eu não tenho características de lembranças, memórias e gostos pessoais de felinos, não significa que eu sou um felino. Se eu der um salto no muro de três metros de altura e cair, eu vou me quebrar tudo. Eu não sou mais um felino, eu sou jubano da Terra. E eu tenho que me conscientizar, e todos nós temos que conscientizar disso. E foi a partir de quando eu aceitei que eu era isso, que eles me disseram que eu era feliz. Porque antes de eu achar que eu tinha certeza que era draconiano, eu me identificava muito com isso. E não com o que as histórias que contam hoje, com memórias antigas. Hoje eu sei que, na verdade, era uma guerra contra eles, por isso eu vivia vendo eles no céu. Então a gente tem que acalmar dentro de si, entender que você é humano, e daí eles dizem que você é. É que nem se você pega uma regressão com a Regina, de repente você sabe que você foi temprário. Mas aí você fica pensando, pô, mas eu estava naquela vida de temprário, mas de repente você foi aquela pessoa que desmascarou tudo. Então tem os altos e baixos, o bom e o ruim. Não é? O ruim de lembrar. O bom e o ruim de lembrar. Certo. Tudo na vida. Tem duas fases. Quando a gente encontra, assim, um amigo que foi lá da terra de Merle, que a gente já olha assim, a gente fala, né? que tem o lado que você aprende ruim lá atrás e tem o lado bom. Só que o ruim... O grande barato que acho que a gente tem que parar de pensar é que hoje eles não estão querendo que a gente seja intraterreno, eles não estão querendo que a gente mergulhe dentro do planeta. E eles não estão querendo que a gente seja alienígena. Eles querem que a gente viva a superfície, tudo que está na superfície. isso eu vi claramente. Os intraterrenos são nossos superapoiadores, são nossos equilibradores. Eles ajudam muito a gente. Os alienígenas igualmente, isso é a maioria. Mas hoje eles querem que a gente tive o que está na superfície e salve o que ainda dá para salvar e crie profissões para que esse mundo se recomponha. A gente para para pensar muito no joio e no trigo como pessoas boas e pessoas más. Talvez as pessoas sejam joio e o trigo seja a natureza. Ninguém para para pensar nisso. E talvez eu só seja trigo quando eu me integrar à natureza. Eu for um ser humano perfeitamente integrado ao processo da natureza. E não o contrário. E não a natureza ser cerceada, ser dominada, ser devastada ao meu interesse. E não o contrário. Eu o interesse da natureza. simbiose com a natureza. Ocupando espaço onde a natureza me permita e não onde eu queira. Então a natureza ela vai usar todos os recursos que ela tiver para cumprir o cronograma dela. E que nós que não estejamos no caminho. Então a melhor coisa que a gente faz é vibracionar, evoluir e avançar. Porque com certeza o planeta não aguenta mais o nosso. Olha, a gente está aí é que você vê. é que nem a gente fala de voltando na ordem mundial. Eles querem fazer um dinheiro só, querem fazer tudo no cartão. Eles querem, por exemplo, agora. Por exemplo, hoje eu quase cheguei em cima da hora do programa. Por quê? Hoje é rodízio do carro. Então eu tenho que fazer tudo que eu tenho que fazer hoje. Amanhã, meu, você sai aqui já tem, em cada esquina tem um amarelinho para te multar. Então, você está realmente na mão deles e dependendo de alguma cidade só sai uma pessoa por carro. É o exercício do controle. Verdade. É o exercício do controle. Já estou começando esse exercício, já estou começando a nos acostumar a um processo de controle. sim, é verdade. Estão colocando tudo. Você vê que hoje você pega uma carteira de motorista dessa nova, agora, desde 2019, que ninguém prestou atenção. Mas tudo já vem com o código de barra lá, a carteira de motorista. Não precisa mais eles pegarem e puxar o número. Não, eles só passam um celular ou uma maquininha e já sabem tudo da sua vida. Tudo. Isso só vai evoluir. Isso só vai evoluir. O grande problema que eles veem hoje é o que me explicam. E hoje, existe gente demais para controlar. Então, um dos seres que eu confio muito foi o que me falou do Corona. Ele disse o seguinte, vão existir três tipos de humanos na Terra nos próximos anos. Os válidos, os que servem aos válidos e os que eles não sabem ainda o que eles vão fazer. Ele foi muito claro quando ele me disse isso. Aí, a pessoa questionou, uma pessoa que estava comigo questionou, o que você está fazendo com isso? Eu falei, estou tornando o meu, sou eu, válido. Porque eu quero o melhor para ele. Eu vou fazer de tudo para ele ser válido. E isso me assustou bastante. Ele também havia explicado que o mundo seria dominado por gigantescas corporações onde trabalharia e seriam as atividades os válidos. lembra muito aquele filme Gataca, se alguém assistia, é muito interessante. Mas não é pelo genoma, é pela inteligência. A inteligência vai selecionar os seres. Não vai ser mais a aparência física, não vai ser mais o dinheiro, não vai ser mais nada além de cérebros potentes. Porque essas grandes corporações têm necessidade disso agora. Existem as pessoas que dão apoio a isso e as pessoas que eles não sabem o que vão fazer com essas pessoas. e aí isso é bastante assustador. E você pode ver uma coisa que agora todo lugar que você vai já tem uma maquininha lá na frente e você tem que tirar foto para você entrar num hotel. Você vai num parque dependendo se é num museu. Só falta colocar no cinema. Eu não sei não se não tem no cinema já tirando a foto da gente na hora que entra. Na China tem qualquer rua. Qualquer rua você ainda tem que ela faz. Olha e você vê eu falei uma coisa para o pessoal eu tive loja de celular 15 anos eu trocava componente naquela época a gente mexia no aparelho por dentro e tinha pecinhas que a gente não sabia para que estava lá porque ela não movimentava nem sinal não movimentava nem imagem nem áudio nem nada simplesmente ela estava lá dentro e aí o pessoal fala assim o meu celular é bom que seja um iPhone ou um Samsung ou Motorola qual é o processador? Qualcomm aonde é a Qualcomm? China sempre foi na China sim a gente tem que a gente entender que são coisas que a gente não tem como evitar a gente tem maneiras de se preservar por exemplo dormir-se no mesmo ambiente com o celular não deixar o celular em outro ambiente é coisa que a gente pode fazer nós mesmos podemos executar isso mas nós não fazemos porque a gente está tão dependente dessa tecnologia que a gente faz questão de ter ela juntinho da gente não é verdade? é verdade e o pessoal fica muito preocupado que raça eu sou estou vendo aqui todo mundo perguntando qual é a raça onde eu vejo onde eu não vejo gente veja bem às vezes você vai num lugar e a pessoa vai te falar a sua raça só que você vai estar lá que nem você sempre pensou a raça que você era eu também aí de repente eles vêm falar com você e falam olha aquilo ali que você falou não é bem assim não e não vejo os felinos no caso é importante lembrar como seres tão dóceis e tão amáveis como eu pensava não eles não são eles são incisivos fortes e eles são exatamente os guerreiros que diziam que eles são e até por dizer agressivos mesmo sendo de outra dimensão essa agressividade ela não é como agressividade raivosa dos humanos ela é uma agressividade que significa eles são muito fortes naquilo que eles defendem eles são incisivos super incisivos e eles olham a humanidade geral como pessoas muito primitivas não tem um pensamento ai que bom essa pessoa não eles olham as pessoas como seres muito primitivos ainda como nós temos um olhar para o indígena selvagem da selva que a gente ainda não tem contato a gente olha da mesma forma nossa como ele consegue viver assim eles olham da mesma forma e só os mais etéricos deles tem um olhar diferente como os nossos etéricos também devem ter um olhar diferente e então assim não adianta a gente querer agradar a A ou B a gente tem que evoluir nós mesmos na condição que nós estamos né a única diferença é que realmente nós não fazemos parte do grosso da humanidade e que a gente tem eles tem um objetivo concreto com a nossa existência muito concreto e se nós não formos cumprir nós vamos ser convidados a retirar então não adianta eu achar que ser híbrido ou ser felino ou ser isso ou aquilo vai me salvar de alguma coisa que vai me salvar de alguma coisa de um futuro ruim é eu mesmo na condição de humano né o que acontece depois de eu escapar desse planeta é diferente mas uma das coisas que eles sempre pedem pra nós é que nós precisamos evoluir na condição humana e não podemos acessar nossos antigos privilégios das espécies que pertencemos eu não vou atingir a força felina a astúcia felina a bravura felina se eu não fizer isso como humano aquilo foi me retirado quando eu aceitei a encarnar como humano isso já faz muito tempo não foi só essa encarnação minha que é humana já faz bastante tempo então ninguém veio ontem e quem diz que vem essas crianças vem das Pleiades ou das Riades não é que elas vieram de lá lá é onde eles preparam pra encarnar então essas crianças podem ter vindo de vários mundos diferentes não necessariamente das Pleiades é isso que eu gostaria de dizer na minha visão e uma coisa que você começou com os felinos aqui a Karen a gente trabalha muito com os rancor são guerreiros felinos eu trabalho com magia eu sou mago sou mago cigano trabalho com a luz quando eu estou fazendo o meu trabalho eu chamo todos os comandantes todos os extraterrestres peço aos felinos que eles eles são assim eles é papo você quer que eu te ajude não quer morte cósmica já resolve é bem assim com eles eles não tem segundo plano quer 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 que eu te ajude não quer vai ficar incomodando os outros muito decidido são decididos muito decididos uma raça mais decidida do que a dele são muito muito guerreiros me ajudam muito vou falar pra você aí a pessoa fala mas como que tem pessoa que são mago assim gente não tem aquelas pessoas que colocam no poste da traga o seu amor em três dias eu não aceito isso eu desfaço uma hora e meia e vou lutando contra isso e vou aprendendo estudando com a ajuda também dos intraterrenos que eu peço ajuda pra eles peço ajuda dos felinos sou muito franco os cabeças de ave os cabeças de de tem os cabeças de ave cabeça de de cachorro que eles são muito fortes eu não sei o nome dessa raça são cabeças de ave uma ave azul tudo com blue avians que chamam blue avians todas as elas elas vêm vestidas com armaduras e outros com cabeça de cachorro que também vem com armaduras e fortes você chama olha já vem os felinos em primeiro lugar se caso a guerra foi muita gente vem todos eles juntos é uma coisa assim inclusive na cura esse blue wave que você falou quando eu tô também trabalhando com a eu tenho uma marca de cromoterapia de cura também com as luzes tudo eles também vêm ajudar porque eu trabalhei no kardec com médico espiritual espiritualmente os livros eles são mais para a cura da existência cósmica não só a cura humana imediata mas da sua existência cósmica e todos nós trazemos as nossas dores as nossas experiências de éons que é um tempo muito grande que fala éons em vez de falar séculos ou milênios é éons que é o tempo cósmico e eles trabalham muito com isso porque nenhum de nós estaríamos neste planeta se não fosse necessário e para nós mesmos principalmente mais do que para os outros é para nós mesmos nós estamos aqui por nós mesmos não é bem um karma é uma é como se fosse uma resolução da nossa existência cósmica e a terra é muito importante para esse processo agora por isso que estão todos nos assistindo e muitos dos seres que estão nos assistindo estão aqui porque tem uma linhagem deles que está aqui e eles esses seres a diferença do humano para a maioria dessas raças é que eles enquanto um deles está para trás eles não sossegam eles têm que trazer para junto de si e por isso talvez eles tenham evidenciado a coisa felina em mim e em outras pessoas que são de outras raças você é felino para lembrar que você é e que você precisa chegar no nível que todos estão e que você não está e a terra é o melhor laboratório para isso pelo que eles falam a terra é o grande laboratório onde permite a existência de todos o pessoal te amou o Verton fala da guerra de Órion a guerra de Órion é uma coisa muito complexa para se falar horas de guerra de Órion a única coisa que eu sei é que todos nós viemos dela todos nós somos vítimas ou autores delas os felinos então lutaram muito nessa guerra mundos inteiros foram dizemados nessa guerra muitos destroços nas galáxias são dessa guerra né ela foi em 4D não foi em 3D não acreditem que a 4D seja um mundo tão melhor que a 3D ela é apenas um mundo mais verdadeiro que o nosso certo porque se não fosse assim não existiria rotas comerciais como eu gosto de sempre lembrar as pessoas se existe um comércio esse mundo não é tão perfeito assim porque se o mundo for perfeito não vai mas existe comércio né tudo vai ser pleno não é bem assim como a gente imagina a guerra de óreo ela é algo que ainda não foi resolvido ela ainda está sendo vivida e a tal dominação arconte draconiana da terra ainda é reflexo da guerra de óreo somos mundos não libertos ainda da guerra de óreo e essa confederação tenta nos libertar ainda dessa dominação que é resultado da guerra de óreo por isso todos nós que éramos guerreiros estamos encarnados aqui por isso ele contata os felinos guerreiros porque eu também sou dessa raça guerreira porque nós precisamos de guerreiros para nos libertar esse planeta não só de seres mais elevados nós precisamos daqueles que são muito aguerridos em fazer as coisas por isso que a maioria dessas crianças híbridas são tão determinadas mas eu discorreria muito tempo sobre a guerra de óreo não vai dar tempo uma outra coisa que tem aqui isso tudo é a profecia que estava na bíblia a bíblia para mim é um livro verdadeiro inclusive ela fala sobre os felinos tem lá sobre os felinos tem os homens caras de leões guerreiros que ajudaram uma tribo a defender de um perigo na época eu não me lembro a passagem agora contudo eu não sou cristão amo o Cristo mas não sou cristão eu entendi que as civilizações antigas trazem muito mais a verdade do que o que está escrito não discordo do que está escrito mas não é o que eu sigo eu sigo hoje a minha fé a dos orixás o que eu vi nos orixás verdades que eu não vi em lugar nenhum eu acredito demais neles hoje o meu maior guia central se perguntar é um guerreiro felino ou é não o meu guia supremo é um orixá que veio das matrizes africanas mesmo eu não tenho quase origem africana ele veio das matrizes africanas eu entendi que o orixá e também a Umbanda cultua a natureza e a natureza está em tudo e a Bíblia não fala muito não dá enfoque na natureza e a natureza é a verdade o homem é só uma parte da natureza hoje algo que nem chega a ser natural porque o vírus não é uma vida a bactéria ou é o vírus não é o vírus é uma partícula da vida está causando um caos nisso que se chama humanidade né então vamos prestar atenção na natureza e vamos seguir a mensagem maior da Bíblia para todos que eu acredito que é o amar ao próximo como a ti mesmo e vamos pensar que o próximo não é só eu ou você que está aí que a planta é o próximo o animal é o próximo o inseto é o próximo vamos tentar não matar animais desnecessariamente vamos tentar mudar a vibração de todos os seres vamos tentar nos tornar vegetarianos eu estou tentando tem dias que eu consigo tem dias que eu não consigo estou tentando não mais matar eu vejo o inseto e tenho que matar o inseto não tenho que espantar o inseto não matar o inseto então vamos tentar nos tornar mais amorosos e aí estaremos cumprindo não só a premissa da Bíblia como de todas as civilizações que já existiram nessa terra olha vou falar uma coisa para você meu querido a gente tem que marcar uma outra ele é muito ocupado gente olha a gente está marcando essa já faz uns 15 dias porque tem muitas perguntas mas tem uma aqui inclusive você me falou uma coisa amigo pelo amor de Deus você falar para mim que não é africano tem origem africana mas é muito pouco é muito pouco talvez eu estou te vendo de outro jeito porque eu enxergo pelos dois lados graças ao bom Deus que me deu esse dom a Márcia Silva os orixás estão esperando os seres humanos para evoluírem juntos foi um sacrifício deles para nos ajudar e é verdade o que você me fala sobre isso meu querido eu acredito que sim que o orixá independente da maneira como ele se manifesta como queremos chamar de orixás anjo loín seja o que for ele é um ser divino que nos espera evoluir para que juntos sim atingimos um local realmente digno da nossa criação é onde sejamos perfeitos onde sejamos por amor eu acho que esses seres tem um amor tão absoluto com nós todos inclusive com a natureza de ter a paciência de nos esperar a paciência de nos acompanhar a paciência de nos consolar num mundo totalmente equivocado e desequilibrado que nós vivemos então eu vejo exatamente isso que essa moça falou eles são puro amor assim como o Mestre Jesus eu não estou dizendo que não gosto de Jesus por que pelo contrário acho que o ser talvez o mais iluminado que tenha pisado na parte desse planeta porque essa Nath Kumara pisou ainda não tinha nenhum de nós e realmente propiciou a mensagem do amor e o amor é a única coisa que vai nos salvar salvar no sentido de nos tornar nos plenos olha todo mundo tem uma Dani Dani eu vou conversar porque assim a agenda do Ricardo a agenda da Cris a agenda da Karen eu vou ver se consigo agendar todo mundo junto o programa da Cris é toda quarta-feira às 16 horas com a gente eu, a Karen e ela amanhã vai estar acabei de receber aqui Walter Treves que ele vai estar falando sobre muitos assuntos que você não vai conseguir sair da cadeira ele vai abrir o verbo gente é um jornalista amanhã com a gente aqui bom tem várias perguntas aqui você tem mais pelo menos dez minutinhos para a gente responder algumas pessoas dez minutos porque eu estou na empresa e lá está pegando o bicho está pegando lá você que sabe dez minutos você não acredita o tanto de pergunta nossa gente eu vou fazer assim se você ver daqui uns 15 dias semana que vem eu vou anotar tudo que a gente não respondeu e vou marcar para a gente fazer uma ou outra aí porque tem muita coisa você que sabe eu tenho mais dez minutos tá bom a terra foi liberada em 2010 hoje ficou ainda só os os hábitos assim que a última camada de isolamento for dissolvida será o fim dos hábitos as egrégoras e as crenças acredito que sim quando todas as camadas dos véus estiverem liberadas nós vamos ter que lidar com aquilo que nós somos né não com aquilo que nós não somos nós vamos ter que lidar realmente com o que somos e acredito que vamos ter acessar todos essa consciência cósmica do que nós somos e as crenças terrenas vão deixar de existir ou talvez se fortificarem mais ainda isso nós não sabemos é muito do que eu não acredito que a civilização hindu a civilização africana a civilização egípcia falavam mentiras ou bobagens acredito que elas simplesmente viram a verdade viveram a verdade e esses espíritos se transferiram para outros orbes e agora chegou a nossa vez e cada um vai para o orbe da vibração necessária que tem que ir então hoje o grande segredo é se concentrar que a gente vive um fim não mais um meio muito menos um começo eu vou fazer a última pergunta para a gente encerrar esse programa de hoje a última não antepenúltima porque sempre vou deixar quero mais para a próxima a Márcia Silva Ricardo conhece a força dos guardiões naturais do corpo que nascem conosco desde o início de nossa criação você podia falar dos guardiões mas pode falar que eu imagino os mestres isso tem muito a ver com os mestres ascensionados nós nascemos sim com dois guardiões do nosso corpo uma polarização feminina e masculina e eles que cuidam do nosso corpo e nós não cuidamos deles para eles cuidarem da gente uma coisa que eles sempre me lembraram as poucas vezes que eles conseguiram acessar é que nós deveríamos ter todos os minerais presentes na terra na nossa dieta porque eles não conseguem agir com total perfeição no nosso organismo e que agora que a gente parou para prestar atenção em nós mesmos por causa dessa pandemia nós deveríamos estudar mais sobre eles eles não são os nossos mestres ascensionados do raio cosmos eles não são nossos anjos do raio cosmos eles são simplesmente os guardiões do nosso corpo biológico que nós ocupamos a gente deveria prestar mais atenção neles eu não sei muita coisa deles isso é até uma meia culpa mas deveríamos estudar tem um livro que se chama Gruta Encantada que fala muito bem sobre eles se vocês puderem ler ele seria bem interessante é um livro um conto mas ele fala muito sobre esses guardiões e de como utilizá-los e um horário muito bom para conversar com eles é a hora do banho eles estão muito disponíveis nesse horário todo mundo na hora do banho comece a entender o que é essa força que é o guardião do nosso corpo físico aqui no planeta Terra quero te agradecer muito os guardiões são uma coisa que eu mesmo amo de paixão polícia feminina polícia masculina vamos aí eu preciso me entender melhor com eles olha eles falam que a polícia feminina são pombagiras que já são elevadas e são exus já mais evoluídos que são policiais masculinos inclusive eu tenho no decreto eu trabalho com eles na Umbanda trabalho com eles na Umbanda eu trabalho com todas as linhas da Umbanda graças a Deus o lugar que eu estou tem todas as linhas e eles são especiais demais mas eles eles que são nossos guardiões físicos então se a gente quer andar por aí sem ter problemas que ande de bem com eles eu ia chegar lá porque na verdade como você disse eles preferem se ficar lá onde eles estão conhecidos daquele jeito do que se mostrar o outro lado né é verdade é porque pra porque esses seres dessem então com tantas armaduras e tantas armas quando a gente os vê esses outros seres que a gente estava falando sobre os canídeos e os felinos e tudo é porque no nosso mundo precisa de tudo isso porque não é um mundo de paz não é um mundo tranquilo então os guardiões não podem se apresentar com as verdadeiras faces eles tem que apresentar com essas faces porque assim eles podem ir aonde os outros não podem e nos guardar daquilo que eles já um dia foram um dia vivenciaram então eles são seres muito especiais também eles podem não ter atingido os níveis iluminatórios dos outros seres mas eles têm uma dedicação a cuidar da nossa existência física e é muito importante muito vital e todo mundo tem o seu cada um tem o seu você pode até não acreditar nisso mas todo mundo tem o seu guardião senão a gente não sobreviveria nossa tem muita pergunta aqui viu então vamos deixar pra outra vamos deixar pra outra Ricardo eu quero te agradecer muito quero te agradecer de coração nossa você passou uma palestra aqui um conhecimento pra nós muito importante né como você disse no começo nos bastidores todos nós temos nosso ponto de vista não é obrigado ninguém acredita em mim nada é verdade acredite naquilo que quer acreditar né aquilo que vai te levar a iluminação tá ótimo isso é importante se é a Bíblia se é os orixás se é o hinduísmo se é o budismo se é o samarismo aquilo que te leva a sua verdadeira essência é o que vai te fazer bem eu falo que Deus é um só né Deus é um só a maneira de cultuarmos Deus e de entendermos Deus pode ser diferente mas o Criador é o Criador é verdade ele só apenas nos ama apenas quer o melhor para nós nós é que sabotamos ele muito obrigado Ricardo você tem rede social pedindo muito aí a sua rede social na verdade eu vou fazer uma rede social hoje porque eu tinha saído das redes sociais então eu vou fazer uma rede você faz e me coloca que eu coloco lá tá bom tá bom eu quero te agradecer muito Deus abençoe muito obrigado muito obrigado e a chefe a chefe a chefe a chefe a chefe a chefe todo mundo se cuidem e vamos passar por essa e vamos evoluir e vamos dar a volta para o sistema muito obrigado a todos muito obrigado pela oportunidade Wagner agradeço a Karim também muito obrigado eu que agradeço muito obrigado pessoal e até amanhã aí amanhã eu já estou aí com a crise da pastoral muita novidade tchau Ricardo obrigado tchau 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 pessoal tchau tchau muito obrigado obrigado